Neste dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, vamos saber a opinião dos homens sobre a participação e as conquistas femininas na sociedade atual. Parque da Redenção, o lugar da democracia em Porto Alegre. A missão é fazer uma reportagem sobre o Dia das Mulheres com os homens. Com respeito e reverência surgem os elogios. As mulheres têm o seu lugar na sociedade, que é importante, né? Onde tem mulher funciona melhor a organização, né? Resolvo perguntar sobre igualdade. Para eles está quase tudo resolvido. Acho que elas estão hoje praticamente dominando, né? Em todos os setores. E eu acho certo isso. Temos que repartir todas as atividades. Numa bela manhã de sol, eu poderia encerrar essa reportagem certa de que estamos num mundo cheio de igualdade para homens e mulheres. Mas resolvo dar uma cutucada. O senhor ouve, às vezes, comentários dos seus amigos ou mesmo de outras mulheres que o senhor considera que são machistas? Ah, sim. Toda hora, né? A todo momento a gente sempre ouve alguém que é mais macho do que os outros, é como a gente diz. Levamos essas conversas para uma socióloga analisar. Que me perdoem os homens, mas discutir a relação é fundamental. Vamos a um dos comentários. Eu penso a mulher no sentido como alguém que precisa de uma ajuda e tem muita capacidade de ajudar. Esse discurso acompanha toda e qualquer tentativa dessas mulheres fazerem algo que não seja aquilo que é considerado natural, o papel que lhe é reservado do cuidado da casa e do cuidado dos filhos. E mais uma frase bem comum por aí. Eu acho que o Dia Internacional da Mulher é todos os dias. Acho inexplicável ter um dia específico para as mulheres. Ele é feito de lutas, ele é feito de conquistas, mas o nosso problema são com os reveses. Nós muitas vezes estamos dando um passo para frente e dois ou mais passos para trás. Então é isso que o 8 de março tem que lembrar. Enquanto então o Vinícius e o Guilherme, meus mais jovens entrevistados, é na geração deles que a socióloga deposita a esperança de se alcançar a igualdade de gênero. Conscientes de que as diferenças ainda estão por aí, eles parecem mais dispostos a fazer um pouco mais. Tá fácil a vida das mulheres hoje? Acredito que nunca foi fácil, né? Sempre tendo que lutasse por todos os seus direitos e sempre sofrendo diversas limitações. Eu acho que tá faltando consciência por parte da população e acho que tá, além de consciência, acho que tá faltando quebrar o preconceito que ainda existe. Música 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 Música